Beijão, viu Pri? Beijão em você, nas crianças, é o que deseja o povarde, tudo de melhor, só a vida, olha esse cara que é meu, né? Ninguém mexe, vamos nesse momento pela quadra. Vamos nesse momento a quadra, vai a loucura com o avanço de Indy, Felipe. É, chegou a hora, quem perder tá fora. Detalhe pequeno, com a derrota do Cabinho, vindo pro lado do pé, quem passar pega Cabinho e Gui. Se for Brisa e Sandrei é um jogo a parte, porque vale a liderança do ranking individual. Cabinho individualmente lidera, em dupla quem lidera é Brisa e Sandrei. Só que aqui, meu parceiro, é a Bahia versus Maceió. É Indy, Felipe versus Brisa e Sandrei. Quem perder vai pra casa, quem perder dá adeus ao campeonato. Você de casa segura, viu? Segura, Bahia! É, minha gente, chegou o duelo, não era numa fase que a gente queria, mas é como se fosse uma final de campeonato, né? Porque quem perde não leva nada, quem ganha continua vivo. É, sete e único, 18 pontos. Sete e único, 18 pontos. Primeiro saque, vem aí Felipe. Vem aí o Weissman. Ele que vem pro serviço, já vai ajeitando ali um monte. A arbitragem verifica os últimos detalhes. Pra subir a emoção, sete e único, 18 pontos. Indy, Felipe versus Brisa e Sandrei. É o atual clássico do momento, né? É o maior jogo do nosso futebol e na temporada 2023. Foi se criando uma rivalidade. Um eliminando o outro, outro eliminando um, principalmente dentro do Tarpa 37. E autoriza o árbitro, tá valendo. Primeiro ataque é do Cavalo Doido. Shark Attack, tem defesa, não tem mais, abre um a zero. Brisa e Sandrei. Abriu um a zero na contagem, Brisa e Sandrei. Vem pro saque agora, o Cavalo Doido. Faz o saque lá em cima, do Indy. Felipe, vem pra rende. Tudo igual a um, tudo igual a um. Já sentiu o clima aí de casa? Já sentiu a adrenalina? É, vai ser assim ponto a ponto. Aí o Brisa, faz a levantada. Sandrei, ataca pra fora o Indy. Felipe, vem o jogo 2x1. A atmosfera só daquele jeito que a gente gosta. A atmosfera tá naquela pegada maravilhosa. O Cavalo Doido. O Cavalo Doido. O Cavalo Doido. O Cavalo Doido, o Cavalo Doido. O Indy, pra cima do Sandrei. Vem do Tubarão, voltei agora. A brisa. Sandrei levanta. Vem o Brisa, pra baixo. Felipe, o que eu tô chegando a jogar na batalha da frente? O Sônia com acerto, um combo sem asa. E deixa tudo mal. 2x2, quem perder vai embora. Vai perder, Danielson, campeonato. Quem ganhar, segue. Vai enfrentar, Tavinho e Gui, valendo vaga na final. Aí o Indy, vai a levantada. Vem o S-Main, empurrada de meio. Não cai a bola. É a vez do Cavalo Doido. Vai no Tubarão, voa do Ovo, a defesa do Felipe. Indy levanta a bola, espetando, vai passar de graça. Sandrei, vem o Supersônico, defendeu. Vai na bola, vai na areia. Retoma na categoria, retoma no Cavalo. 3x3, Sandrei. 2x5, Felipe. É o jogo tenso, é o jogo eletrizante. A Bahia toda ligada com a gente. Você também que tá aqui no nosso chato. O pessoal sabe, mesmo não sendo da Bahia. Você de Maceió que tá aqui, voando aí, voando aí, voando aí, acompanhando as peras bravas do seu estado. Chegue mais, chegue mais, vem pra gente. Tem o saque lá em cima do Iceman. Aí, Líndio, bola é botada. Iceman balança, não cai a bola. Brisa, levanta, olha o bloco. A bola tá viva, Brisa. Sandrei, viva do saque. Na raça da defesação. Sandrei. Acaba o gol. Boa! E aí, vamos lá em cima, segunda, mais uma primeira virada de placa. 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Um desacredo, quase tudo, que é um desacredo pela sorte. Agradeço a mais uma distância aqui, muito bem. Um trazer. Esse espetáculo na tela pra você aí de casa. Aonde você estiver, é um domingão recheado de emoções. Tem mais um saque lá em cima do Iceman. Líndio, boa levantada. Vem o Iceman, empurrada pra baixo. A bola tá viva. Sandrei balança, tem defesa do Líndio. Filipe levanta, aí o Líndio. Líndio, levanta, o Líndio, o Líndio, o Líndio, o Líndio. 6, 3, 4, 22. E aí, pode o chamado, Líndio, derrubou a primeira. Já no domingo de mesmo, quem sabe de brincadeira. Líndio, o Líndio, o Líndio, o Líndio, o Líndio, o Líndio, o Líndio. Arbitragem daquela acelerada. Ali no Iceman que vai repondo a bola pro serviço. Ele vai trocando ideia ali pro Índio. Vem aí Iceman, vem aí Felipe Iceman. Ele vem pro saque, bota a Mikado lá pra cima do cavalo doido. Fisa levanta, vem Sandrei. Tubarão, ou não? Vocês têm empatado. É clássico, meu clássico, tem assim no detalhe. Clássico, banha. Quem erra menos? Não pode piscar, Sandri toca o monte. Vale tudo, viu? Vale tudo. E você ligado pra gente já sabe, né? Não pisca, não pisca. Aqui a montanha russa, a emoção foi disparada. E o Iceman balançou de novo. A bola vai deslizcar, vem, Felipe. Vai ter que passar de braço. A bola vai deslizcar, vem, vem, vem. E aí a galera vai à loucura de um Maurício Carmanho. A enciclopédia. Animando a perfeita, vem aí o Índio. Silêncio na arena, bola dá beliscada na pita. Brisa, levanta, bola espetada. Sandri vai voltar. Não! Passa a mão. Ruge alto, ane o leão. De Marcel, Ruge alto. Ali Sandri, 6-4. 6-4. Colocada o jogo. É, Chorão! É, Chorão! É, Chorão! É, Chorão! É, Chorão! Agora o Chorante chama ali o Índio Chama também o Sandrei Aquela conferência aí Você vai vendo no detalhe na foto dela ali Chamar o doutor Porque tá aquela cadência Na hora do saque Colégio Perfil As abrigas De ouvir Você associa Superfil.com E você pode encerrar Um live O senhor não trocou aquela ideia Vamos ver como isso comporta Os quatro jogadores É clima tenso Quem perder vai embora Aí Iceman Índio levanta Iceman põe Vamos para a igreja Vamos para o jogo É lá e cá É lá e cá Índio e São Gregor recebeu o saque Índio e Felipe vão para o serviço É no espécie Um Iceman Jogo é pegado Jogo é lá e cá Sete únicos Dezoito pontos Saca em cima do Brisa Sandrei levanta Vem o Supersônico Parcada para baixo O Certeiro e o Quartal Sete e cinco Troculado Sete e cinco Troculado Sete e brisa Santei Cinco Indio e Felipe É minha gente Não tem quem fique calmo Assistindo uma partida dessa Mesmo quem não entenda De futebol Ele não tem A galera no chat Está reclamando do áudio Da transmissão Aí o saque lá em cima O Felipe Ele vem Pensa a termo Pingo Paraguai É a galera pouco a pouco Ainda tensa né Que o Felipe e o Índio Estão atrás É na Bahia É na casa deles Não tem como ser diferente A torcida é todinha deles Sandrei ajeitou bem Vem o Brisa Para baixo O Certeiro e o Fartal Oitavo ponto Oito e meia É o jogo Você que está chegando agora É a chave da repescagem Quem passar Vai para as quartas Quem perder Fica pelo caminho Quem passar Vai enfrentar Tavinho E Gui Aí o Brisa Saque na paralela Do Iceman Índio Levanta Iceman Usa o bloqueio Malandro Usa o bloqueio Malandramente Ali O Felipe Iceman Subiu a parede Ali o Brisa Ele malandro Sério Ela é pipimpão Você reviu aí no replay Ele usa o toque na bola Para pegar no pé do Brisa E ela ir para fora Sete e oito Como é bom contar essa história Como é bom estar aqui Junto com você Acompanhando o maior e melhor evento de futebol Lei do mundo É o Tinhaga Futebol e Camp Lauro de Freitas Bahia Recebendo a quadragésima Quadragésima etapa No oferecimento de Narredinha PVS Micasa Nestlé no trem Umbro Arena Vilas Correja o perfil Governo do estado da Bahia Prefeitura de Lauro de Freitas Quem vem para o ataque é o Cavalo Doido Boa salvada do Iceman Índio levanta Vem o Iceman Balança Pinga Marcação chega Vai subir no bloqueio Ninguém segura O Supersônico derruba de novo É o nono ponto Felipe até que tentou salvar no Charco Mas na balançada não deu muito certo E ali o Brisa Malandro Sera Elefe Pimpão Tirou na defensiva Tirou da mureta Gelado E do Iceman 9-7 9-7 é o placar do jogo Vem aí Sandrei Taque sempre em cima do Felipe Índio levanta Vem Felipe Porrada Não vai no talento Meu parceiro Vai na marmita Desce a geleira Para o lado de lá Esse tem bebê no sangue Fevendo Foi a Mikasa Lá para cima do Sandrei Desceu a chibatada 8-9 8-9 É o placar do jogo Você ligado com a gente Desde já Obrigado pela sua audiência Será que tem torcida do Índio e do Felipe aí no chat Será que tem torcida Aí do Brisa e do Sandrei Aí o saque lá em cima do cavalo doido Brisa Meu Sandrei Balança Deu defesa do Índio Vai subir Puxa o arco Solta Para deixar tudo igual no marcador Índio é o nome dele Se puxar o arco Meu parceiro Sai da frente Que essa flecha famejante Sai rasgando tudo que tem pelo seu caminho Índio é o nome dele A galera vai à loucura A cada ponto dessa dupla Tudo igual 9 a 9 Tudo igual 9 a 9 Vem o Índio Saque no cavalo doido Brisa levanta Vem o Índio Na tribo do Índio Não tem cavalo doido Tem mureta retada Para segurar a marcação É posturado É calmo Ele é sinistro Passa a frente A dupla da casa Passa a frente Índio e Felipe 10 a 9 É o marcador E o bicho está pegando Resenha Tinharia Futebol Etapa Finals Cadê a torcida da Bahia Senhoras e senhores Já já coração Já dizia Galvão Bueno Que jogaço Que jogaço É rapaz Quatro jogadores Parril dobrado Índio e Felipe 10 Brisa e Sandrei 9 Buscaram a virada Empataram o jogo Assumiram a liderança Do porcar momentaneamente A galera está enlouquecida Aqui na Bahia A galera está enlouquecida Aqui na Arena Villas Pedido de tempo Nesse momento Na partida Jogo parado Os caras Segura Segura Dij Vamos nessa resenha Os maiores Nomes do Rio de Janeiro Aqui na Bahia Arbitragem já chamamos Quatro atletas Para dentro de quadra Vai recomeçar a partida 10 para Índio e Felipe 9 Brisa e Sandrei Quem perder vai para casa Quem perder vai embora Vem aí Índio Vem aí Índio 10-9 Respira fundo Bota a Mikasa lá para cima do Sandrei Aí o Brisa Levanta Sandrei Balança Índio É isso É isso Vitor Atmosfera fantástica É um caldeirão A gente já sabia que isso ia acontecer É quase que uma final antecipada Cara Que absurdo Que atmosfera Que jogaço Viu Que jogaço Concentração do Índio Antes de botar a Mikasa De novo Explosiva ali para cima do Sandrei Aí o Brisa Boa levantada Balança Não cai essa bola Índio De coxa Pro Iceman Está longe da rede Ela belisca a fita Vem o Supersônico Tubarão voador A bola está valendo Porrada lá para cima do Brisa Sandrei Levanta Está longe da rede Faz a passagem Direto para fora De novo Abre três de frente Décimo segundo ponto Maurício Carvalho O Caldeirão Está transbordando De tanto borbulhar Meu parceiro Passar a bola só A levantada Veio de trás E pela segunda vez Ele faz força demais De cabeça De botar a bola para fora E de Felipe ali Com toda a torcida E agora pode ser Que complique um pouco Ali para o Shark Boys Vitor É minha rapaziada É o maior clássico Da atualidade Está fervendo O Caldeirão Não para de borbulhar E você em todo o Brasil Eu queria ser uma mosquinha Para estar na casa De cada um de vocês Ao seu lado E acompanhando A sua reação Aí o Cavalo Doido Brisa levanta Vem o Tubarão Voador Não passa a bola Do Cavalo Doido Eu já falei E vou repetir Cavalo Doido Não anda na tribo Do índio Maurício Carvalho Isso na altura Que pulou Muito confiante A bola Estava mais realmente Para o lado Do bloqueador Do Felipe E que facilitou Para que isso acontecesse Foi lá no quarto andar E fechou a porta Fechou a porta Em toque na rede Do Cavalo Doido Nessa no quarto ponto Para o índio Felipe Maurício Carvalho Está balançando Maurício Carvalho Está balançando Caldeirão Pois é Como era de se esperar Toda essa atmosfera Aqui na Bahia O bicho pegando E agora o índio Vai para o serviço E vai de novo ali o índio Entrou no saque Não saiu mais Vai empilhando O ponto Atrás de ponto Outra pedrada Lá para cima Do Sandrém Brisa levanta Cavalo Doido Quase que defendeu Mas a porrada Foi certeira e fatal Dessa vez A patada mágica Funciona Cara Acha coração Viu É pitbull Enraivado Ao som Aqui na arena Joga em casa Né meu parceiro Vale tudo Aqui é a Labomboneira Do futebol Labomboneira Da Bahia A levantada Para o Iceman Bola espetada No Fake News Passou passando Cinco pontos É a diferença Quinze Para a Índia e Felipe Dez Brisa e Sandrém Fazendo história Aqui na Bahia Como era se esperar Repetindo Fazendo história São cinco pontos De diferença Um jogo que prometia Ser bem parelho Bem igual Tem uma vantagem Considerável agora Vitor Vai de novo Lá para cima o Brisa Vem o Sandrém Tubarão voador Puxa para baixo Não quer saber De brincadeira Cara fechada Postura séria Ali do cavalo Absurdo Olha só o golpe Ele bate bem Para baixo Mesmo Dificultando Eu diria Impossibilitando a defesa Não é à toa Que é o zero Sandrém Está voando E ele que vem Para o serviço Ele que vem Para o saque 11-15 Sempre em cima Do Felipe Iceman Índio Peitada lá em cima Porrada Defesaça do Sandrém Brisa levanta O índio O índio também O índio também sinalizou Que estava fora E agora a torcida Estourou 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 É o som de Chore na minha É o que a galera Da Bahia Está cantando O Calderón Está enlouquecido Viu Que atmosfera é essa Minha gente Eu estou todo arrepiado Que loucura Aí o Brisa Levanta Sandrém No lobby Boa salvada do Felipe Vem o Iceman Balança no pingo A bola não cai Vem o cavalo doido Pinga para trás Boa salvada do índio Vem porrada de Mãe Senhoras e senhores Match point Para a índio e Felipe 17 e 12 O Calderón Vai à loucura Que atmosfera Vitor É como dizem Barril dobrado Uma grande festa Do futebol Entrando para a história Dessa vez em casa Os meninos Começaram perdendo A partida E buscaram a virada Se pirulitaram na frente 17 e 12 Último ponto da partida Vem aí o índio Pode ser o último ponto Da partida Esse Calderón Não sei se vai aguentar A bola vem lá em cima Do Sandrei Aí o Brisa Levanta Vem o Sandrei Balança E quebra o primeiro serviço Troca o lado 13 e 17 13 e 17 É o placar do jogo A galera A galera fica de pé Porque quem recebe a bola Tem um match point Quem recebe a bola A galera vem no embalo do comando De Maurício Carvalho Vem aí o Brisa Para o serviço Para continuar na competição Basta derrubar Basta derrubar essa bola Mas ela veio cheia de veneno Escapuliu Sandrei busca Lá vem o Brisa Balança Tem defesa Índio levanta Iceman Vem pra nós Xão Felipe encerra a participação do Sharkboy na competição E alivia o caminho para o nosso querido Luiz Otávio conquistar o título 2023 Histórico novamente Índio e Felipe Já deixou de ser clássico né cara Porque clássicos que só dão lado Deixa de ser clássico Índio e Felipe dentro de casa Dentro da tribo dessa galera gelada da Bahia Bota o caldeirão para ferver E manda para casa Brisa e Sandrei Minha gente